Júlio na 46, rola no... Oba, Batata! Vai, Batata! Bola soooou! Bola no Vila, foi Batata de novo! De virada é mais gostoso! 2 a 1 para o time de verde! Mais um! Ele pede música! 2 a 1 no marcador! Doutor Murilo está doido para entrar! A bola recomeça a partida! Batata dando um bico na bola! Quase que eu não pego! Trabalhando no campo de defesa com o Evandro Júnior! Ricardo gostosão! Já vai pintar o terceiro! Bibinha limpou! Encarou! Limpou! Chuta! Espalma o goleiro! Olha o rebote! Pena a linha de fundo! Lá vai o Quase! Lá vai o Quase! O Felipe quase gol trabalha com o Matheus da banda Pedro Sona que já deixou o dele! Evandro Júnior trabalha na quarta zaga com a Fera Geovane! A Fera Geovane bota na metade do gramado com o Miguel que é o que devolve para o Geovane! Vai mais garotinho! Vai mais garotinho! Bota na intermediária do campo de ataque com o Miguel! Evandro Júnior! Ele dá no meio das pernas! Ele abre na... Faz Geovane! Faz! Passa tirando tinta da trave! Ela está no campo de defesa com o Zé do Cuscuz! Ele abre o compasso do Batata no 99! Na intermediária! Campo intermediário trabalha na zaga central com o Zé do Cuscuz! Marquinho Rogério Senna! Goleiro, astireiro! Zé do Cuscuz! Vai mais garotinho! Vai mais garotinho! Chegue! Recebe! Olha a Batata! E está no pé do quase gol! Do Felipe! Ele manda no campo de defesa lateralmente com o Evandro Júnior! É o filho do Evandro! Ele bota na metade do gramado com o Ricardo Gostosão! Ricardo Gostosão rola na quarta zaga com a Fera Geovane! Bota no Ricardo Gostosão! Time todo avançado! Bate! 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 Essa perna linha de fundo é o toque do Miguel!